Quem apertou esse gatilho junto com esse menino? Quem são os responsáveis por esse ataque? A gente tem uma sociedade gigantesca de professores, de alunos, uma comunidade de pais amedrontados e assustados. Alunos que não estão indo para a escola, inclusive, com medo do que está acontecendo. E a gente sabe de onde isso vem. Isso tem sido falado há muito tempo. No ano de 2021, 204.300 armas foram registradas por civis. Em 2018, foram 51 mil. Olha o tamanho do aumento nos últimos quatro anos. O crime de Aracruz é fruto de uma tragédia, é fruto de uma sociedade que exalta armas e do discurso de ódio que a gente viu crescer muito nos últimos quatro anos. Em 2019, Maria Carolina Trevisan, colunista do UOL, já previa o reiterado discurso de ódio propagado e apoiado por autoridades bolsonaristas, leva a que mais pessoas se sintam à vontade para expressar raiva e desprezo contra determinados grupos populacionais. E é por isso que eu digo aqui, discurso de ódio não é liberdade de expressão. É o discurso de ódio que cria essa sociedade, a cultura da violência. Sabe por que, vereador Luiz, que você está tão assustado? Porque o menino não estava com o boné do CPX. O menino não era negro. E ele era, sim, um menino de 16 anos. Ele era branco, filho de um policial militar que exaltava uma obra de Adolf Hitler, estava vestido de militar e com uma suástica no braço. Nós precisamos discutir sobre a sociedade do ódio que está sendo criada e cultivada no Brasil. Nós não temos uma solução fácil para um problema tão difícil quanto esse que a sociedade americana disputa há tanto tempo e tenta combater. Nós precisamos de uma solução com certeza transversal, com diversas secretarias atuando em conjunto. A gente não pode normalizar uma sociedade que estimula a compra de fuzil, que estimula o discurso de ódio, a apologia ao nazismo, a homofobia, a misoginia. A gente não pode deixar de levar em consideração a importância de discutir saúde mental dentro das escolas e acolher os nossos alunos, acolher as dores e as dificuldades e as violências que são sofridas dentro das famílias. A gente vai ter que perseguir diuturnamente o trabalho com professores, com alunos, com servidores dessas escolas traumatizados. As moças da limpeza que trabalham nessa escola tiveram que limpar as salas sujas de sangue que suas colegas professoras tinham sido assassinadas. Que nunca vão esquecer essa cena, eu tenho certeza. E, para finalizar, em três minutos é impossível falar tudo o que a gente tem que dizer, mas eu preciso fazer a leitura da carta da mãe da Selena, do finalzinho...